Falar com a Gorete Santos, que está lá na Secretaria Estadual de Justiça. Gorete, por que esse problema está acontecendo na Central? Porque os agentes de greve não estão recebendo os presos, por exemplo, na custódia. E acaba que está aglomerando. As prisões não deixam de acontecer. Gorete, o que a Sejus está fazendo para tentar resolver esse problema? Bom dia. É, Nadia, é uma situação bastante complicada, né? Bom dia a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Em função de todo esse problema, ontem o Sindicato dos Delegados já anunciava a recomendação para que ninguém recebesse mais presos nas delegacias. Os policiais civis, na manhã de hoje, também já pretendem ficar lá na Central de Flagrantes, aqui de Teresina, para impedir a entrada de outros presos. É uma situação bastante complicada. Agora, a Secretaria Estadual da Justiça começa a tomar uma providência da transferência pelo menos de 15 presos na madrugada de hoje para um novo presídio aqui no Piauí, mais precisamente em Campo Maior, a penitenciária que seria inaugurada somente no mês de outubro. Nós vamos conversar a partir de agora com a Secretaria Estadual da Justiça, Daniel Oliveira, que traz mais informações para a gente acerca desse problema e, claro, das soluções que devem ser tomadas. 15 presos já foram transferidos para lá. Como é que fica a questão das custódias, inicialmente, já que os agentes penitenciários continuam de greve? Bom dia. Bom, nós tratamos desse tema e na madrugada de hoje inaugurar a penitenciária regional Nelson Mandela, em Campo Maior, o presídio moderno, seguro, vem reforçar uma política nossa de aumento de vagas no sistema prisional, exatamente porque a gente observa um crescimento no ano do número de presos e, além disso, também garantir a manutenção da ordem pública. Então, essa medida fez-se necessária. Eu designei hoje como gerente da penitenciária o capitão Tanaka. que está coordenando os trabalhos de custódia também desses detentos e, logo, se chegue a novos entendimentos com a Polícia Civil, nós vamos garantir todo um fluxo tranquilo da parte da Central de Flagrantes e também da parte da Secretaria. Então, ao recebimento desses e de outros detentos. Então, neste primeiro momento, o apoio para essa custódia lá vem da Polícia Militar? Isso, a Polícia Militar está garantindo a custódia desses detentos. Nós vamos continuar em operação nesse sentido e, a partir disso, planejar novas entradas de internos, novos recebimentos de presos. Além disso, nós estamos garantindo também uma série de outras ações no sentido da modernização do sistema penitenciário do Piauí. Se nós observarmos essa inauguração agora, aconteceu de fato, era para ser mais solene, mas fez-se necessário. Somada à abertura de vagas também da cadeia pública de autos, que inauguramos em 2015, já abrimos em dois anos e meio de gestão, mais do que foi aberto nos últimos dez anos de vagas no sistema prisional. Trezentas vagas, aproximadamente. Nós temos mais de 600 vagas para o início de 2018, que é a cadeia pública de autos. E, dentro dessa lógica, nós vamos também analisar o tema dos concursados que estão finalizando as etapas do certame e, a partir disso, viabilizar um entendimento com a equipe financeira do governo. Dentro do limite da responsabilidade fiscal, vamos garantir também os chamamentos desses aprovados.